Não fique aí parado Assistindo a solidão Está no vale de amargura Já tentou buscar a cura Mas só encontrou a dor Sei que olhas no espelho Só reflete olhos vermelhos Isso só te traz desgosto Pra chorar esconde o rosto Não consegue ser feito Eu sei que não é fácil O teu estado Sei que você tem clamado E não vê uma resposta Você pode chorar a noite inteira Mas quando raiar o dia Também vem a alegria Chegou o momento De você colher Todos os teus sonhos não irão morrer Teus anseios Deus veio colher Amigo de Deus Irmão você é Ele te carrega na palma da mão É a menina dos olhos de Deus Eu sei que não é fácil O teu estado Sei que você tem clamado E não vê uma resposta Você pode chorar A noite inteira Mas quando raiar o dia Também vem a alegria Chegou o momento De você colher Todos os teus sonhos não irão morrer Teus anseios Teus anseios Deus veio colher Amigo de Deus Irmão você é Ele te carrega na palma da mão É a menina dos olhos de Deus Chegou o momento De você colher Todos os teus sonhos não irão morrer Teus anseios Teus anseios Deus veio colher Amigo de Deus Irmão você é Ele te carrega na palma da mão É a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus Eu te carrega na palma da mão Ele te carrega na palma da mão É a menina dos olhos de Deus Obrigado.